Olá, meu nome é Tiffany Gyatso e eu gostaria de falar sobre a geometria sagrada. O que é a geometria sagrada? O que é sagrado e o que não é sagrado? Existe esse conceito? Primeiro para a gente entender que o sagrado quer dizer aquilo que veio do Criador, que é divino e que é puro, que é muito próximo da fonte, aquilo que é muito próximo do centro. Tudo aquilo que vem do centro da nossa essência, que seria do nosso coração e não de uma ideia artificial ou aquilo que é muito distante, muito periférico de quem a gente julga realmente ser, é o que aqui, mais conectado com o centro, é o que a gente distingue de sagrado. No fundo tudo é sagrado, mas algumas coisas estão mais próximas desse centro. Se a gente imaginar o corpo humano como um mandala, qual seria o centro? Seria o coração. tudo que está mais perto do coração, está mais perto da fonte da nossa essência, que cria a nossa realidade. Porém, se a gente observar os ensinamentos dos grandes mestres, eles nos dizem que uma vez que eles percebem a natureza da realidade, tudo é sagrado. Até o que a gente julga de feio, até o que a gente julga de não agradável, até a própria impermanência, até os ciclos de vida e morte, faz parte também de um mandala muito maior, que realmente um ser mais avançado é capaz de ter essa visão. Então, o sagrado se manifesta para aquele que tem uma visão, a visão proporcional à realidade que ele enxerga e considera aquilo como realidade. Então, na verdade, quando a gente volta para o estudo da geometria sagrada, a gente estuda através da forma, a gente estuda o olhar, educar o olhar para poder ver o sagrado, ver como tudo está conectado. Quando a gente começa a desenhar mandalas, a gente vê que todas as linhas, todas as formas, estão concentradas nesse centro. E se você realmente olhar para esse centro, ele é invisível e imóvel. Quando a gente olhar bem aquele centro, esse centro é quase abstrato, mas a gente sabe que ele existe, por tudo que em volta se manifesta. E a ideia, no estudo da geometria sagrada, especialmente difundida no Oriente Médio, Marrocos, Turquia, Irã, a ideia de Deus, do Criador, é que ele é invisível. Mas a gente percebe que vem de uma fonte, de um Criador, que a gente não enxerga, porém, tá? A gente percebe através da criação dele. Então, não se percebe esse centro imóvel, mas se percebe que existe e que está tudo ligado a esse centro através de tudo que se movimenta. Então, seria essa força da vida, o centro de uma semente, o centro de um óvulo, o centro de uma célula. Tudo vem desse um centro e se expande por igual, a todos os lados, a todos os lados. Então, quando a gente começa a desenhar, em base do estudo da geometria sagrada do Oriente Médio, a gente se foca até na maneira que a gente desenha, a gente relembra desse centro imóvel invisível, a fonte onde tem a primeira faísca de vida, o primeiro sopro. E é o momento que a gente coloca no papel branco vazio, digamos, o infinito, e a gente coloca a agulha do compasso em qualquer lugar e a referência é no vazio. Mas no momento que ele dá, digamos, o sopro, que é o movimento, ele se dá o círculo, é esse um espaço e esse círculo, ele se expande por igual, tendo a referência o centro. E essa também mostra a dualidade. Quando o compasso se abre, ele está fechado, vamos fazer assim, ele está fechado, ele se abre, essa é a expansão da consciência primordial. E aí ela se movimenta de acordo com a referência do centro e se cria um universo. Dentro desse universo se criam vários universos. Então, se a gente imaginar, o universo todo é um círculo. Cada galáxia é um círculo, o universo em si. Cada galáxia que tem um sistema é um círculo em si. Cada sistema tem um planeta, cada planeta tem seres e dentro de cada ser tem um sistema, é um universo por si, que é como se fosse um espelho do próprio universo. É o macro e o micro. Então, eles acreditam que ao estudar a natureza, a natureza de como ela cresce, a natureza das células, a natureza do nosso corpo, a gente vai entender também o universo e vice-versa. Então, muito no estudo da geometria, se convida a contemplar a natureza. Imagina que essa contemplação, eu acredito que era muito mais cultural, muito mais costume, muito mais fácil, por exemplo, fazer, porque eu imagino os beduínos do deserto fazendo aquelas grandes cruzadas da Rota da Seda com seus camelos e dormiam ao céu aberto e tinham tempo e simplesmente estavam disponíveis a olhar o céu. Então, se percebia as fases da lua, se percebia que ela muda também no horizonte, se percebe as estrelas, as constelações, se percebe as estações, se percebe que vai chover, a pessoa cresce com aquele sentimento que esse é um vento de chuva, porque ele está presente na natureza. Hoje, a gente construiu na sociedade um meio de se viver muito artificial. São as ruas urbanas, são as casas em cimento, são os carros. Tudo isso é uma criação do ser humano, distante da nossa natureza. E essa procura incessante do ser humano de querer que as coisas sejam sempre iguais. A gente sempre está lutando para que as coisas estejam bem, 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 bem. Só que na natureza não é assim. Na natureza tem inverno, tem primavera, verão, outono, tem morte, vida, vida, morte. E isso que faz o universo rodar em torno desse centro. Isso é a vida. Se a vida não muda, não tem movimento. Quando a gente tem o sofrimento, é porque a gente está indo contra essa natureza. Então, voltando para os beduínos do deserto, eles tinham o tempo de integrar, não através de um estudo conceitual da realidade da natureza, mas eles integravam no corpo, eles eram aquela natureza. Eles olhavam a lua e para eles era claro, era lógico. As fases da lua relacionadas com as fases do corpo feminino, dos humores. E ao olhar, por exemplo, o sol nascer, se cria a primeira divisão de um círculo. Se você observa, o horizonte é uma linha e o sol é um círculo. E aí se cria a primeira divisão. A divisão também é observada na fase crescente ou minguante da lua, que ela está pela metade. Então, essa observação do círculo e as órbitas do planeta, dos planetas, mais distante, mais perto, tinha essa observação. Então, essa geometria da forma estava integrada neles. Eles faziam parte desse mandala e se sentiam naturalmente nisso, nesse ciclo. A gente, eu acho que existe um sofrimento por se sentir desconectado à natureza, fora da gente, das suas estações, das suas fases. E isso reflete também a desconexão com o nosso mandala interior, o nosso centro. Então, toda vez que a gente volta para o centro, o nosso centro, a gente volta à nossa natureza e tudo flui mais natural. Não tem uma resistência àquilo que se mostra naturalmente na tua vida. Observando o círculo como o universo, e a gente divide ele, então, através da nossa observação e se cria aí dois pontos de referência. Então, se eu tenho um círculo, uma linha corta, a gente usa isso muito no desenho, se cria, então, dois pontos. Então, imagina um círculo e uma linha, naturalmente, eu tenho duas referências. Todas as linhas que se cruzam, o círculo e a linha, criam um X, então, cria um ponto de referência. Nisso, eu criei dois, com essa linha do horizonte. Eu tenho leste e o oeste. Com isso, se diz, então, que do centro da unidade se cria a dualidade. Um polo se reconhece como um polo, como um extremo, por o outro existir. Aqui existe porque existe aí, mas também só existe aí ou só existe aqui. A partir do momento que eu falo com o outro, eu me posiciono como aqui. Eu me reconheço como eu, separado de você. E essa é a realidade que a gente vive hoje, é a realidade dual entre o bom e o ruim, o gosto, não gosto, quero, não quero, e assim por diante. Essa é a realidade do ser humano. masculino, feminino, abstrato, concreto. Então, a gente contempla daí. Aí, a partir do dois, a gente logo cria o três. Se a gente, agora, nesses dois pontos, nesse primeiro círculo, adiciona dois círculos aqui, a gente cria o que se chama de véssica paises. Dentro dele, a gente pode criar um triângulo. Eu não posso mostrar aqui no desenho, na fala, não posso mostrar em desenho, mas isso não importa. Eu quero que a gente entenda um pouco a construção da forma e dos números, não a partir de uma ideia de quantidade, que os números nos foram ensinados, só para fazer contas, mas os números como qualidades, qualidade, energia, tá bom? Então, o um é essa criação, essa unidade, é o divino, é de onde viemos. O dois é a dualidade, onde eu me percebo, porque eu tenho o outro. O terceiro é o resultado de, dessa união dos dois, cria um terceiro, seria o filho, não é? É o Espírito Santo. Então, em todas as religiões existe a triologia. No hinduísmo existe Brahma, Vishnu e Shiva, que é o criador, preservador e o destruidor. No catolicismo tem o Espírito Santo, o filho e o criador. E no budismo existe o Buda, o Dharma e a Sanga. E sempre essa triologia ligada a esse caminho de conduta, de como se fosse, imagina, o triângulo é essa flecha, essa direção. O triângulo nos dá uma direção, nos dá um movimento, nos dá uma dinâmica, nos traz tanto o elemento fogo quanto, se eu vejo ele assim, ele me traz direção e se eu abro e trago para mim, é receber do universo, que também é o princípio feminino, e traz para a Terra, que seria como um formato mais de cálice. A partir do 3, a gente forma também o 4, o quadrado. e o quadrado tem relação, claro, com a estabilidade. E é interessante como a gente faz as nossas casas quadradas, porque é onde a gente procura estabilidade. A gente procura um porto, a gente procura nessa forma quadrada a estrutura para que eu possa entrar no caos e retornar a uma estabilidade. Onde eu também tenho uma referência. O círculo já, ele traz muito movimento. No quadrado, ele já para nos cantos. A energia, ela não está sempre em movimento, então ela pode parar. E quando a gente vai para casa, a gente pode parar. Aí o 5 já entra de novo com uma dinâmica. e se você reparar o corpo humano abrindo os braços e as pernas, a gente é uma estrela de cinco pontas. Então, o 5, ele traz de volta a dinâmica que tinha o 3. E o 5 tem o 3 e o 2 dentro dele. Essas são as energias que ele tem. Então, ele também é um número da curiosidade, o ser humano que estuda, ele vai atrás da descoberta da medicina, da arte, da ecologia. Ele procura o saber, o conhecimento, também a alquimia, a transformação. É a alquimia de si mesmo, é transcender a si mesmo. No 6, o hexágono, a gente já vai, a gente pode ver na natureza muitas formas como a colmeia das abelhas, a maioria dos cristais tem essa, por dentro em suas partículas, eles têm um formato sempre trazendo o número 6. O 6 tem a ver muito, de novo, com equilíbrio. Ele é duas vezes o 3. Duas vezes a dinâmica, então ele traz movimento, mas ele ajusta, ele traz um equilíbrio. Ele forma também a famosa flor da vida, ou a semente da vida e depois a flor da vida, que é muito visto também no desenvolvimento das células, da vida. E traz uma coisa muito de equilíbrio mesmo, onde a gente mais vê as flores têm 6, entre 5 e 6, você vai ver muitas pétalas com esse número. Então, por exemplo, se você for na feira e ver várias laranjas empilhadas, você vai ver que se todas forem do mesmo tamanho, que em volta de uma sempre tem 6. Elas se distribuem quando são círculos por igual sempre em 6. As bolas de sabão, se são do mesmo tamanho, são 6 em volta. As colmeias são hexágonos e se descobriu que as abelhas por fazer hexágonos, a colmeia dela é mais resistente, mais flexível e economiza em cera, em cera de abelha. E ela já tem, não é que ela sabe disso, a abelha não sabe, é um outro tipo de inteligência. Essa inteligência que surge quando você é natural, não é? Os animais não criaram nenhum sistema artificial como o ser humano, que é uma das qualidades do ser humano, mas também é uma dos desvios do ser humano. o conhecimento, a inteligência. Então, a gente cria mundos. Agora, os bichos, eles vivem o mundo que é oferecido do jeito que é, não criam a mais. Então, eles são aquilo, estão em sintonia, não são algo a mais e não sustentam um conhecimento artificial. Então, o 6, ele traz esse equilíbrio, esse movimento, a natureza e, enfim, pode-se, a gente pode mergulhar muito mais, mais nisso. O número 7, eu gosto de pensar que ele é o 5 e o 2, que é o homem 5 com asas. Ele seria o anjo. Ele seria o, e a gente vê pouco na natureza, né? O número 7, ele transcende para o espiritual. Toda essa matéria que a gente viveu, né? Do 1 até o 6, toda a manifestação na natureza, o 7, ele transcende, ele traz, então, a experiência espiritual. O 8, ele traz, de novo, a estrutura, mas num nível ainda mais complexo que o 4. Ele também traz o senso espiritual da justiça. É esse poder de perpetuar, né? É, no karma em que você pode criar e se movimentar nele. Ter esse poder, é, tanto de estar preso num sistema, ele traz essa qualidade de estar preso, mas também de poder usufruir do mundo em que ele vive. O 9, ele transcende, de novo, e o 10, ele volta para o começo. Tudo isso, a gente estuda enquanto a gente desenha, de novo, não vendo os números como quantidade, mas como qualidades e energias, e como eles se mesclam no desenho, enquanto a gente desenha, a gente se reconecta com o nosso centro. Essa é a motivação que eu tenho quando eu desenho. Eu me lembro de que tudo, tudo, até aquele ponto mais periférico da minha vida, da vida dos outros, está conectado com o meu centro. Eu faço algo, eu digo algo, vai afetar o centro do outro, que vai afetar o meu centro. Essa ideia de ser um mandala nos traz realmente a ideia de que somos um só. obrigada.